Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, traz duas parábolas curtas, porém profundas, que Jesus usou para transmitir ensinamentos sobre o reino dos céus. Vamos refletir sobre essas parábolas. Parábola do tesouro escondido. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus a um tesouro escondido no campo. O tesouro representa a preciosidade do relacionamento com Deus e as bênçãos eternas que ele oferece. O homem que o encontra e esconde novamente expressa a natureza secreta e incomparável dessa descoberta. A reação do homem, que vende tudo o que tem para adquirir o campo onde o tesouro está escondido, destaca a importância e a prioridade que devemos dar ao reino de Deus. Isso implica sacrifício e renúncia das coisas terrenas em troca da riqueza espiritual que o reino oferece. Essa parábola nos convida a avaliar nossas prioridades e estar dispostos a investir tudo o que temos no reino dos céus. Parábola da pérola preciosa. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus a uma pérola de grande valor. O negociante, ao encontrar essa pérola, vende tudo o que tem para adquiri-la. Isso reflete a ideia de que a busca pelo reino de Deus é a busca pela coisa mais valiosa e significativa que podemos alcançar. A mensagem aqui é similar à parábola do tesouro escondido e devemos estar dispostos a deixar de lado as coisas mundanas e investir plenamente na busca e realização do reino de Deus. A pérola preciosa simboliza a realização suprema e a alegria encontrada em uma vida centrada em Deus. Essas duas parábolas nos lembram da preciosidade do reino dos céus e da necessidade de priorizá-lo em nossa vida. Elas nos desafiam a avaliar o que consideramos valioso e a estarmos dispostos a abrir mão das apegos materiais e mundanos em favor das bênçãos espirituais e eternas que Deus nos oferece. A busca pelo reino de Deus exige decisões firmes, renúncias e sacrifícios, mas também promete alegria e realização profunda. Assim como os personagens nas parábolas, somos convidados a reconhecer o imenso valor do relacionamento com Deus e a investir nosso coração e vida nesse tesouro incomparável. Que essas parábolas nos inspirem a reavaliar nossas prioridades, a escolher o que é eterno sobre o que é efêmero e a buscar o reino de Deus com todo o nosso ser. Amado Deus, fonte de sabedoria e amor, neste momento de reflexão e oração, nos dirigimos a ti com corações abertos e humildes. Meditamos sobre as parábolas do tesouro escondido e da pérola preciosa, nas quais Jesus nos ensinou sobre o valor incomensurável do teu reino. Tu és o nosso tesouro escondido. O bem supremo que transcende todas as riquezas terrenas. Assim como o homem que encontrou o tesouro no campo. Desejamos descobrir a tua presença e a tua graça em nossas vidas. Ajuda-nos a perceber que nada neste mundo pode se comparar à alegria e à plenitude que encontramos em ti. A pérola preciosa que o negociante encontrou nos recorda que o reino dos céus é a verdadeira joia de nossas vidas. Que possamos valorizar essa pérola acima de todas as coisas. Reconhecendo que a tua graça é a fonte de nossa paz, esperança e realização. Senhor! Pedimos a tua graça para discernir entre o que é passageiro e o que é eterno. Dá-nos a coragem de abrir mão das apegos mundanos que nos afastam de ti. E a disposição de sacrificar tudo o que for necessário para nos aproximarmos do teu reino. Concede-nos a sabedoria para reconhecer as bênçãos que vêm da tua mão. Mesmo que não se apresentem como riquezas materiais. Que possamos encontrar contentamento nas coisas simples, sabendo que o teu amor é a verdadeira riqueza que enche nossos corações. Senhor! Que nossas escolhas e ações revelem a prioridade que damos ao teu reino. Que nossa busca por ti seja constante e fervorosa. Mesmo diante dos desafios e tentações do mundo. Fortalece nossa fé para que possamos enfrentar os sacrifícios necessários com alegria e esperança. Reconhecemos que, em ti, encontramos a verdadeira pérola de grande valor. O tesouro escondido que dá sentido à nossa existência. Que, através da tua graça, possamos refletir essa preciosidade em nossas vidas, compartilhando teu amor com o mundo ao nosso redor. Tudo isso, confiantes em tua generosidade e orientação, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse foi o Evangelho de hoje. Se esta mensagem ressoa em seu coração, deixe o like e considere compartilhá-la para que outros também possam ser inspirados pela graça e pela verdade contidas neste trecho do Evangelho. Que Deus abençoe a todos nós em nossa jornada espiritual. Amém.